Aê, vamos voltar a falar de Previdência, porra! Vai, Previdência! O sucesso do governo Bolsonaro depende de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, só uma reforma. Mas antes de eu falar, peço que vocês se inscrevam aí no canal, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo e o canal com seus amigos e dão uma comentada marota aí. A reforma mais importante para o governo Bolsonaro é a reforma previdenciária. E às vezes o pessoal fica meio confuso de, pô, mas por que a reforma previdenciária? Não é mais importante antes fazer uma reforma política? Não é mais importante antes fazer uma reforma tributária? Não é mais importante antes diminuir os impostos? Antes de qualquer coisa, para fazer tudo isso, você precisa fazer uma reforma previdenciária. Mas como assim? Por que a gente precisa mudar a Previdência para depois fazer uma reforma política? Ou por que a gente precisa mudar a Previdência para depois fazer uma reforma tributária? A reforma tributária, a resposta é bem mais simples, né? Para você baixar imposto, você precisa baixar os gastos do governo. Se vem um liberal populista para você e fala que vai reduzir todos os impostos sem cortar nenhum tipo de gasto, sem cortar a BNES de funcionário público, sem cortar cargo comissionado, sem cortar ministério, sem privatizar estatal, ele está basicamente jogando a dívida para o futuro porque o governo tem despesa para pagar e não vai ter dinheiro suficiente porque a arrecadação vai diminuir com o corte de impostos. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa cortar gasto. Mas por que começar cortando gasto na Previdência? Porque a Previdência é o maior gasto, o maior gasto que a gente tem. Você pode somar saúde, todo investimento em saúde, tudo. Tudo que é gastado no país inteiro, em todos os estados, em todos os municípios, com tudo que é gastado no SUS, todos os hospitais, todos os municípios, todos os estados, com tudo que é gasto em infraestrutura, se bem que infraestrutura no Brasil também tem investimento, é pifio, mas pega todas as pontes, as estradas e tudo que você imaginar, portos, pega também investimento em segurança pública, pega todo o gasto com polícia civil, com polícia militar, pega todos os gastos com o exército, junta tudo, não dá ainda para pagar o quanto a gente paga para a Previdência. Ou seja, é realmente o maior gargalo de dinheiro público que a gente tem e justamente por causa de dois fatores. Primeiro fator é um fator muito simples. Você aí pensa aí no seu avô. Muito provavelmente seu avô teve mais de 4, 5, 6, 7, 8 irmãos. Meu avô especificamente já teve 12 irmãos, se não me engano. E agora pensa nos seus pais. Pensa em você. Quantos irmãos você tem? Você tem 1, 2 no máximo? 3, assim se for. Eu já sou um ponto fora da curva que tenho 3 irmãs, mas você com certeza deve ter menos. Então, basicamente, foi um esquema de pirâmide por quê? Porque antigamente você tinha lá suas 10 pessoas para cada aposentado, trabalhando para você estar aposentado. Então, o sistema de hoje, como é que é? Às vezes o pessoal pensa que é, você vai lá, trabalha, contribui o seu dinheirinho, e aí o governo guarda num cofrinho, e aí quando você se aposenta, o governo manda aquele dinheiro do cofrinho de volta para você. Na verdade, não. Quando você trabalha e você contribui para o INSS, você está mandando o seu dinheiro para quem está aposentado hoje, para pagar a aposentadoria de quem trabalhou no passado, e quem trabalhou no passado pagou a aposentadoria de quem trabalhou no antepassado. Gostou desse jogo de palavras? Muito bom. Basicamente, esse sistema não fica sustentável porque cada vez mais as pessoas vivem, né? Você tem uma expectativa de vida cada vez maior, e mais do que expectativa de vida. Taxa de sobrevida. O que é taxa de sobrevida? É a expectativa de vida que você tem quando você chega, por exemplo, em 60 ou 65 anos. É a expectativa de vida que você tem depois que você já alcançou determinada idade. Não dá para utilizar no debate previdenciário só o dado da expectativa de vida, porque a expectativa de vida também leva em consideração aquelas pessoas que morrem muito cedo, aquelas pessoas que sofrem acidentes, enfim, pessoas que nunca vão chegar na idade de se aposentar, e, portanto, não faz sentido utilizar a expectativa de vida no cálculo previdenciário. Essa aí é uma das principais falácias utilizadas pela esquerda para falar Ah, não! Mas com a expectativa de vida o cara vai se aposentar e dois anos ele vai morrer. Não, mentira. Tem que pegar a taxa de sobrevida, que, em média, se não me engano, para os 65 anos no Brasil é ali seus 10, 15 anos de taxa de sobrevida. Bom, enfim, se a qualidade da saúde aumenta, a renda aumenta, a qualidade de vida aumenta, as pessoas vivem mais. Vivendo mais, elas ficam mais tempo aposentadas. Só que, na mudança cultural, as pessoas têm menos filhos, né? Agora as pessoas querem, antes, formar uma carreira profissional, querem estudar, querem se formar na universidade, para depois pensar em ter filho, talvez, algum dia, casar e não sei o quê. Coisa que era muito diferente de antigamente, que não tinha televisão, aí era filho atrás de filho e tal. Não tinha Netflix, no Netflix o pessoal era fazer filho. Hoje, você tem a diferença, né? Que é praticamente dois trabalhadores para cada aposentado e, no futuro, isso vai ficando cada vez pior. Ou seja, tipo aquele esquema de pirâmide lá, que o seu primo de terceiro grau vive te chamando lá para você comprar um pacote e espalhar para os seus amigos. É a mesma coisa, aquela reunião lá que ele mostra no slide, que você, em dois meses, esse nosso revendedor comprou uma Ferrari. Então, é mais ou menos isso, só que você é obrigado a participar e o rombo é gigantesco, porque o país inteiro é obrigado a participar desse esquema de pirâmide, que é absolutamente mal administrado. Não só é um esquema de pirâmide, como é um esquema de pirâmide mal administrado. E o outro esquema de pirâmide é a questão do funcionalismo público. A média de aposentadoria do funcionário público é muito maior da média de aposentadoria do trabalhador da iniciativa privada. Qual que é o problema nisso? Ah, pô, o cara passou no concurso, ele merece. Tem um problema fundamental nisso. Quem paga a aposentadoria do servidor público é o trabalhador da iniciativa privada. Então, não faz o menor sentido os salários ou as aposentadorias do funcionalismo público crescerem em uma taxa maior do que a produtividade, do que os ganhos da iniciativa privada, porque simplesmente um banca o outro. E se aquele que é bancado cresce mais do que aquele que banca, você simplesmente não consegue pagar a conta. Então, hoje, por exemplo, individualmente, proporcionalmente, cada beneficiário do regime próprio de previdência, o regime próprio de previdência, quando vocês lerem na imprensa, RPPS é basicamente aquele regime dos servidores públicos. No regime próprio de previdência estão os beneficiários do regime próprio, e basicamente hoje, individualmente, causam um déficit em média 16 vezes maior do que um beneficiário do INSS, do RGPS, do Regime Geral de Previdência. Então, o regime geral de previdência é o que a maior parte da população vive, o trabalhador da iniciativa privada vai lá, contribui, depois se aposenta, diferente do RPPS. Então, RGPS e RPPS. Aliás, vou até pedir para o editor colocar escrito aqui, para ficar mais claro. Traduzindo esse monte de sigla, na prática, o que isso significa? Isso significa que o trabalhador da iniciativa privada, que aqueles formalizados, em regra, recebem um salário mínimo, trabalha a vida inteira recebendo um salário mínimo, vai lá, se aposenta com um salário mínimo e paga a aposentadoria do juiz, do promotor, do político, inclusive, agora eu, que sou deputado federal eleito, o cara que recebe um salário mínimo, hoje é obrigado a pagar a minha aposentadoria. E a ideia é justamente acabar com isso, acabar com o privilégio. Ter o mesmo sistema, para mim, sou deputado federal, para você que trabalha na iniciativa privada, para o engenheiro, para o pedreiro, para a médica, para tudo o que quer que seja, para o juiz, para o promotor, todo mundo com o mesmo regime, sem ninguém ser obrigado a ser escravizado em nome de uma elite do funcionalismo público. Tem que acabar com esse tipo de privilégio. E justamente por isso a reforma previdenciária não é só uma questão fiscal, é uma questão moral. É absolutamente injusto que hoje o trabalhador na iniciativa privada, que sofre para colocar comida na mesa, seja obrigado a financiar a elite de Brasília ou dos funcionalismos públicos dos estados e dos municípios. Essa é a questão. A gente tem um déficit gigantesco, tem uma transferência de renda do mais pobre para o mais rico. Ah, e esse é outro ponto importante. Esquerda viu falando que quer defender os direitos, quer combater a desigualdade social, mas hoje o maior causador de desigualdade social, o maior sistema que aprofunda a distância do mais rico para o mais pobre, chama-se previdência social. Porque basicamente é um sistema que tira, como eu disse para vocês, do cara que recebe um salário mínimo para dar para aquele cara que recebe mais de 30 mil reais por mês. É sistematicamente um sistema de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. Então, quando o cara fala que ele é contra a reforma da previdência porque ele quer proteger os mais pobres, ele ou não sabe do que ele está falando, ou ele é um canalha, porque na verdade é justamente o contrário que ele está fazendo. Ajudaria os mais pobres a ter um sistema igual para todo mundo em que os mais pobres que trabalham na iniciativa privada, em regra, não financiariam os servidores públicos. Agora, é claro que sempre vocês vão ver, ah, é auditor da receita, é juiz, é promotor, é político. Então o cara está querendo defender o seu. O cara quer fazer com que você continue pagando a aposentadoria dele. Então, economicamente, é justamente por causa disso que a gente precisa começar pela reforma previdenciária, porque aí você baixa os custos do governo, assim você pode começar uma discussão sobre corte de impostos, e aí você já simplifica os impostos e taca-lhe pau, economia vai que vai. E politicamente, por que precisa ser aprovado? Precisa ser aprovado porque a reforma previdenciária é a forma mais difícil de ser aprovada, primeiro, por ser um tema espinhoso, que a esquerda, os sindicatos fazem muito barulho e só tem um monte de fake news sobre a reforma, e segundo, porque é uma PEC, e PEC precisa de maioria qualificada de 3 quintos. Bom, que diabo é isso? Primeiro, a Câmara tem 4 tipos de maioria diferentes, se eu estiver falando besteira, depois corrija aí na descrição ou na edição, mas basicamente 4 tipos de maioria diferentes. Primeiro, maioria simples, que é o projeto de lei ordinário, que é um projeto de lei comum. Maioria simples é 50% mais 1 de metade dos parlamentares, ou seja, 50% mais 1 de metade dos 513, ou no caso das comissões, 50% mais 1 de metade do número de membros da comissão. Maioria absoluta é para projeto de lei complementar, ou seja, projeto de lei que regulamenta um direito que já está previsto na Constituição. Isso aí, maioria absoluta, que é 50% mais 1 do todo, do plenário inteiro, no caso dos 513, na Câmara, ou dentro das comissões, do número total de membros da comissão. Tem a terceira, que é a maioria qualificada de 3 quintos, que é 3 quintos dos deputados, 308, se não me engano, 3 quintos dos senadores, e tem que votar para aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Para modificar a Constituição, você precisa passar em uma votação de 3 quintos, em dois turnos, na Câmara e no Senado. Ou seja, 3 quintos dos deputados aprovam na Câmara, 3 quintos dos deputados aprovam na Câmara de novo, aí 3 quintos dos senadores aprovam no Senado, e 3 quintos dos senadores mais uma vez aprovam no Senado. Ou seja, é uma demonstração de força política gigantesca, o Bolsonaro aprovando isso, todo o resto fica fácil, todas as outras pautas são menos espinhosas e exigem menos maioria. Aliás, esqueci da quarta maioria, que é do impeachment, que é a maioria de dois terços para você caçar o presidente da República e seus direitos políticos, que é o que a gente teve aí no impeachment da Dilma. Então, politicamente, é uma demonstração de força muito grande, e tudo o resto que vier vai ser num clima agradável, vai ser num clima de bonança, porque a economia vai estar crescendo, o mercado vai estar sinalizando, o dólar vai estar caindo, a bolsa vai estar subindo, vai começar a geração de emprego e renda, a expectativa de melhora vai gerar uma melhora imediata, porque o cara fala, pô, peraí, o governo brasileiro está fazendo uma reforma da Previdência. Isso significa que as contas vão ficar em dia. Isso significa que eu posso emprestar dinheiro para o governo brasileiro sem me preocupar, porque eu não vou tomar calote. E isso significa também que o dinheiro vai ficar mais barato. O que significa o dinheiro mais barato? Significa o juros mais baixo. O juros, basicamente, é o preço do dinheiro. Com o dinheiro ficando mais barato, porque você tem mais oferta de dinheiro no mercado, mais empresários vão lá e falam, opa, vou pegar um empréstimo aqui para abrir uma barraca de hot dog, vou abrir um empréstimo aqui para abrir uma concessionária, vou pegar um empréstimo aqui para abrir um restaurante. Esse empréstimo se transforma no investimento, que se transforma em emprego, que se transforma em aumento de produtividade, que se transforma em renda, que se transforma em mais empregos, melhores e com maiores salários. Então, justamente, você tem esse efeito em cascata que permite com que o Bolsonaro tenha um cenário político favorável para, por exemplo, pensar num voto distrital, num voto distrital misto, numa mudança para o parlamentarismo. É isso aí, gente. Basicamente, essa é a importância da gente fazer uma reforma previdenciária, a reforma das reformas. Se possível, até eu, pessoalmente, vou lutar para que já che... Já seja aprovado um primeiro texto, já nesse ano, ainda no governo Temer. Um texto paliativo, assim, só para dar uma segurada, só para colocar um band-aid, para depois, no ano que vem, a gente fazer uma reforma estruturante aí com os planos do Paulo Guedes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Forte abraço. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.